E amanhã a presidenta Dilma Rousseff estará em Boston, também nos Estados Unidos. Entre os compromissos, um encontro com estudantes brasileiros beneficiados pelo programa Ciências Sem Fronteiras, que oferece bolsas de graduação e pós-graduação no exterior. O repórter Ricardo Carandina já está lá e tem os detalhes. A chegada da presidenta Dilma Rousseff aqui a Boston está prevista para amanhã de manhã. O primeiro compromisso do dia é uma visita ao Instituto de Tecnologia de Massachusetts, o MIT, onde Dilma Rousseff se reúne com Susan Rockfield, que dirige a instituição e participa de uma mesa redonda com a comunidade acadêmica e científica do Instituto. Dilma Rousseff também assina acordos de cooperação entre o MIT e o Instituto de Tecnologia Aeronáutica, o ITA, de São José dos Campos. Logo depois, Dilma Rousseff se reúne com o governador de Massachusetts, Deval Patrick, que oferece um almoço em homenagem à presidenta. A tarde, Dilma Rousseff se reúne com Drew Faust, que dirige a Universidade de Harvard e assina acordos de cooperação entre a universidade e o Ministério da Educação. Os últimos eventos do dia vão ser na Harvard Kennedy School of Government, onde Dilma Rousseff se reúne com estudantes brasileiros, entre eles, bolsistas do programa Ciências Sem Fronteiras. Dilma Rousseff deve deixar os Estados Unidos em direção à Brasília amanhã à noite. De Boston, nos Estados Unidos, para o NBR Notícias.